Quando comecei a ler os primeiros livros sobre empreendedorismo eu não percebia como é que aqueles empreendedores que eu admirava conseguiam ganhar dinheiro de uma forma diferente, ou seja, sem estar a trocar horas de trabalho por dinheiro. Como é que eles conseguiam ter não sei quantas empresas a funcionar sem eles lá meterem as mãos? E eu não conseguia perceber aquilo. Então já tinha criado o meu próprio emprego, mas estava atulhadíssimo em trabalho. Eu já tinha equipa e estava atulhadíssimo em trabalho. Quanto mais nós crescíamos, mesmo eu tendo mais colaboradores, mais atulhada em trabalho eu estava. E eu pensava, pá, não é possível, eu não consigo crescer mais do que isto. Mas lá está, porquê? Porque eu só conheci esse modelo de trocar horas de trabalho por dinheiro. E quando me apercebi, por desmaiar 3 vezes de cansaço no mesmo mês, estou-me a rir, agora tem piada, na altura não teve piada nenhuma. Quando me apercebi que não era o homem de ferro, que tinha limites para tudo aquilo que eu estava a fazer ao meu corpo e à minha mente, percebi que aquilo que eu tinha aprendido no seio familiar e na escola apenas me tinha levado a trabalhar como um louco. E eu já estava no limite máximo, já não conseguia passar dali. Portanto, basicamente eu trabalhava de forma louca, tinha algum dinheiro, posto de lado, que era a tal reserva de emergência, alguma coisa que pudesse correr mal no futuro, mas não saía dali, já não conseguia mais. E foi nos livros e nos podcasts, por exemplo, The Tim Ferriss Show, The James Althusser Show, a Kimbo, do Seth Godin, foi aí e nos cursos online, por exemplo, com o meu mentor, o Adam Koo, que é o meu mentor em Singapura, que mudou completamente a minha forma de, e a minha mentalidade, a minha estratégia, ao nível dos investimentos na Bolsa, foi a partir daí que eu aprendi a desenvolver projetos escaláveis e a investir em ativos que multiplicam o meu dinheiro mesmo que eu não esteja a trabalhar. E no episódio 5 do podcast Aave Rara, eu falo, e também falo aqui neste livro, Aave Rara 2, mas nesse podcast, nesse episódio, eu falo nas minhas 7 fontes de rendimento complementares. E a maior parte dessas fontes de rendimento já são neste formato, não trocar horas de trabalho por dinheiro. São projetos que são escaláveis e, portanto, eu ter 5 clientes ou ter 500, dá-me praticamente o mesmo trabalho e isto é brutal. Trocando horas de trabalho por dinheiro, não. Portanto, se eu tiver 5 clientes a quem dar atenção, ou se tiver 500 clientes a quem tenho que dar atenção, é completamente diferente.